E aí gente, tudo bem com vocês? Não repara que o gravador grudado na minha cara, mas é porque essa hora do dia simplesmente todos os barulhos da rua acontecem aqui, tem pássaro passando, tem avião, tem moto então eu tô bem coladinha no gravador pra vocês conseguirem me escutar direito hoje eu vou seguir a mesma linha do treino de aquecimento que eu compartilhei com vocês eu vou compartilhar um treino pessoal aqui e esse é muito bom, eu adoro, são 20 minutos e pega bastante como vocês podem ver, eu já tô aquecida, eu corri 10 minutinhos aqui em volta da piscina pra já dar um pique inicial mas o treino de hoje ele também serve como aquecimento porque ele pega bastante o meu treino vai funcionar da seguinte forma, vão ser 5 minutos direto fazendo a mesma sequência de exercícios chama Unwrap, que é um tempo específico que você fica fazendo várias vezes a sequência, o máximo que puder depois que esses 5 minutos acabarem, vou ter um minutinho de descanso pra repensar as minhas decisões e aí depois eu volto e faço mais 5 minutos dessa sequência, o máximo de vezes que eu conseguir depois que eu terminar essa sequência, tenho mais 1 minuto de descanso e aí depois entram mais 5 minutos fazendo a mesma sequência, só que agora com movimentos um pouquinho mais dificultados faço a sequência o máximo de vezes que puder durante os 5 minutos, depois tenho 1 minuto de descanso e pra finalizar mais uma vez 5 minutos e depois 1 minuto de descanso, ou seja, vão ser 20 minutos de exercício e 4 minutos de descanso encaixados de 5 em 5 minutos já estou pronta pra soar aqui, então vou mostrar pra vocês quais são os exercícios e depois, bora lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí